Samuel, para de falar de conta. Não tem como, sabe por quê? É o mês que muitas contas estão chegando. E já tem também, não é só o IPVA não, tem o IPTU. Nós temos o calendário também para você, já definido pela Prefeitura de Franca, calendário do IPTU 2023, uma arte super bacana para você. Se você tem condição, desconto 10%, vale a pena, até o dia 16 de janeiro. Com desconto 5%, até o dia 15 de fevereiro, sem desconto. Nós temos aí a partir do dia 15 de março. Mas esse calendário, ele tem aí toda a regra também já definida. E aí, depois que passou aí Natal e Ano Novo, aí você começa a receber uma correspondência. Será que é aquela cartinha bacana? Não, é a cobrança do IPTU mesmo. Dia 15 de março começa o parcelamento. Lembrando que aqui em Franca, para tentar estimular os pagamentos em dia, tem o prêmio do IPTU em dia. Para esse ano de 2023, o valor do prêmio aumentou. É um valor considerável. 153 mil reais e 200. Dois sorteios. Um no mês de março, para quem faz o pagamento aí à vista, com desconto ou sem desconto. E o segundo sorteio, feito pela Prefeitura, já para quem paga parcelado no mês de dezembro. Vamos parar de falar de conto? Porque senão daqui a pouquinho o pessoal desliga a televisão, né, o Celso Kinder? Não quer assistir o J.E. por quê? Mas é prestação de serviço e informação importante. Gente.